Dirijo minhas palavras, particularmente aos jovens, mas espero ser útil a todos. Há vários anos, quando servi como presidente de estaca, um homem procurou-me para confesar uma transgressão. Sua confissão surpreendeu-me. Ele tinha sido um membro ativo da igreja por muitos anos. Perguntei-me como uma pessoa com sua experiência podia ter cometido o pecado que ele cometera. Depois de ponderar por algum tempo, dei-me conta de que aquele irmão nunca tinha realmente se convertido. A despeito de ser ativo na igreja, o evangelho não tinha penetrado em seu coração. Era apenas uma influência externa em sua vida. Quando ele estava em ambientes saudáveis, cumpria os mandamentos, mas num ambiente diferente outras influências podiam controlar suas ações. Como uma pessoa faz para se converter? Como ela pode tornar o evangelho de Jesus Cristo não apenas uma influência em sua vida, mas a influência controladora e, de fato, a própria essência de seu ser? O antigo profeta Jeremias disse que a lei de Deus, o evangelho, devia estar escrita em nosso coração. Ele cita o Senhor falando a nosso respeito, o seu povo, nos últimos dias. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei a seu Deus, e eles serão o meu povo. Você quer isso para você? Posso dizer-lhe como isso pode acontecer, mas precisa ser algo que deseje. O evangelho não pode ser escrito em seu coração, a menos que você tenha o coração aberto. Sem um desejo sincero, você pode participar das reuniões sacramentais, aulas e atividades da igreja, e até fazer as coisas que lhe direi, mas não fará muita diferença. Mas se tiver o coração aberto e desejoso, ele será como o coração de uma criança. Vou dizer-lhe agora o que pode fazer para se converter. Como primeiro passo, precisa deixar de lado todos os sentimentos de orgulho, algo tão comum no mundo atual. Refiro-me à atitude de rejetar a autoridade de Deus para governar nossa vida. Essa atitude foi descrita pelo Sr. José Schmidt ao declarar, Atualmente, vemos essa atitude em frases como Essa atitude é uma rebelião contra Deus, comparável à de Lúcifer, que se revelou contra ele no mundo premortal. Lúcifer rejetou o direito que Deus tem de declarar a verdade e estabelecer a lei. Satanás queria e ainda quer o poder de declarar arbitrariamente o que é certo e o que é errado. Nosso amado Criador não nos força a aceitar sua autoridade, mas a disposição de submetermos a essa autoridade é o primeiro passo da conversão. Em segundo lugar, para que o Evangelho seja escrito em nosso coração, precisamos saber o que ele é e passar a compreendê-lo mais plenamente. Isso significa que precisamos estudá-lo. Quando digo estudar, quero dizer algo mais do que apenas ler. É bom, às vezes, ler um livro de escrituras num período determinado de tempo para termos uma visão geral de sua mensagem. Mas para a conversão, precisamos nos preocupar mais com o tempo que passamos lendo as escrituras do que com o quanto lemos nesse período. Isso acontece quando você lê alguns versículos, pondera sobre eles. Lê com cuidado os versículos novamente. E, à medida que pensa em seu significado, ora pedindo compreensão. Faz perguntas em sua mente. Espera receber inspiração e escreva esses sentimentos e ideias que lhe são concedidos para poder lembrar-se deles e aprender mais. Estudando dessa forma, talvez você não leia muitos capítulos ou versículos em meia hora, mas abrirá espaço em seu coração para a Palavra de Deus e Ele falará com você. Lembre-se da descrição de alma sobre o que sentimos. Começa a dilatar-me, a alma. Sim, começa a iluminar-me, o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Você saberá que o Evangelho está sendo escrito em seu coração, que sua conversão está acontecendo, quando a Palavra do Senhor, proferida por seus profetas, tanto do passado quanto do presente, começar a se tornar cada vez mais deliciosa para sua alma. Mencionei a oração como parte de seu estudo para a compreensão das Escrituras. Mas suas orações não devem limitar-se a isso. No livro de Mormon, a mulher que nos diz que devemos orar sobre todas as coisas de nossa vida. Ele disse, Esse amor é o fruto da árvore da vida. Prová-lo é uma parte importante de sua conversão, porque depois de sentir o amor que o Salvador tem por você, mesmo que seja uma porção bem pequena desse amor, você se sentirá seguro, e crescerá dentro de você um grande amor pelo Senhor e pelo Pai Celestial. Em seu coração, você desejará fazer o que esses seres santos lhes pedem. Retire-se frequentemente para seus aposentos, seu lugar secreto, seu deserto. Agradeça a Deus por suas bênçãos. Peça sua ajuda. Peça que Ele lhe conceda o puro amor de Cristo. Às vezes será útil jejuar. Depois de falar a respeito da oração, a mulher que mencionou outra coisa que é um elemento importante de sua conversão. O serviço ao próximo. Sem isso, disse Ele, Vos oração e vá, e de nada vos vale. Em outras palavras, para sermos convertidos, precisamos não apenas abrir nosso coração para o conhecimento do Evangelho e o amor de Deus, mas também praticar a lei do Evangelho. Não podemos compreender e apreciá-lo plenamente, a menos que o apliquemos pessoalmente em nossa vida. Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. O mesmo se aplica a você. Você precisa olhar a sua volta e preocupar-se com os outros. Pode ser compassivo. Pode estender a mão amiga. Pode compartilhar. Pode ajudar outros de centenas de maneiras. Ao fazê-lo, o Evangelho de Jesus Cristo se tornará parte de você. Quero mencionar outra coisa. Antigamente, quando as pessoas queriam adorar o Senhor e buscar suas bênçãos, frequentemente levavam uma dádiva. Por exemplo, quando iam ao templo, levavam um sacrifício para colocá-lo no altar. Depois da sua expiação e ressurreição, o Salvador disse que não mais aceitaria as ofertas queimadas de animais. A dádiva ou sacrifício que ele aceita agora é de um coração quebrantado e um espírito contrito. Ao buscar a bênção da conversão, você pode oferecer ao Senhor a dádiva de seu coração quebrantado ou arrependido e seu espírito contrito ou obediente. Na verdade, trata-se da dádiva de nós mesmos, o que somos e em que estamos nos tornando. Há algum emboceio em sua vida que seja impuro ou indigno? Quando se livrar disso, essa será uma dádiva para o Salvador. Há algum bom hábito ou qualidade que esteja faltando em sua vida? Quando adotar isso e fizer com que se torne parte de seu caráter, estará dando uma dádiva ao Senhor? Às vezes é difícil, mas será que sua dádiva de arrependimento e obediência teria valor se não lhe custasse nada? Não tenha medo do esforço necessário. Lembre-se de que não precisa fazer isso sozinho. Jesus Cristo o ajudará a tornar-se uma dádiva digna. Sua graça o tornará puro e até santo. No final, você se tornará como ele é, perfeito em Cristo. Com a conversão, você vestirá uma armadura de proteção, toda a armadura de Deus. Você terá proteção para livrá-lo das tentações e do mal. Às vezes, o mal não poderá encontrá-lo. Às vezes, será protegido e o mal se tornará invisível para você. Mesmo que tenha que enfrentá-lo cara a cara, poderá fazê-lo com fé, sem medo. Falamos sobre desejo, submissão a Deus, estudo, oração, serviço, arrependimento e obediência. A partir dessas coisas, juntamente com sua dignidade e atividade na igreja, virão o testemunho e a conversão. O evangelho não será apenas uma influência em sua vida, será a essência de quem você é. Rogue a Deus, em nome de Cristo, que Ele escreva o evangelho em sua mente para que você tenha compreensão. E no seu coração, para que tenha o grande desejo de fazer a vontade dEle. Busque essa benção com diligência e paciência, e a receberá, porque Deus é misericordioso e compassivo e grande em benignidade. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém. I so bear witness, in the name of Jesus Christ, amen.